Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago mais uma ferramenta de inteligência artificial para a criação de vídeos rápidos. Você vai poder criar vídeos sem limitações de maneira gratuita. Então, se este vídeo estiver de alguma forma ajudando você, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Bom, então, chegue de enrolação, vamos ao vídeo. Continuando o nosso vídeo então, antes de tudo, a gente vai precisar de algumas imagens para estar criando nosso vídeo com inteligência artificial. Aqui como vocês podem ver, as imagens tem uma qualidade bem interessante para a gente estar utilizando. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, né, sobre essa plataforma aqui. Um vídeo anterior a este aqui, se vocês quiserem dar uma conferida lá depois. Eu vou deixar o link dessa plataforma na descrição do vídeo para vocês também, tá pessoal? Então, vamos continuar o nosso vídeo. Para estar criando as imagens aqui dentro, a gente clica aqui em Pintura IA. Aqui já tem algumas imagens que eu tinha feito antes, né. Eu vou estar mostrando para vocês aqui como vocês podem estar criando as imagens aqui nesse formato, né, para estar utilizando nos vídeos. Inclusive, eu utilizei essa plataforma aqui de inteligência artificial para estar criando esta imagem aqui da minha área de trabalho, ó pessoal. Como vocês podem ver, né, fica uma imagem bem interessante. E é uma imagem bem simples de estar criando ali dentro dessa plataforma, é um prompt bem simples, tá. Vocês vão criar a conta de vocês aqui dentro da plataforma. E vão clicar aqui em Pintura IA. Aqui como vocês podem ver, né, eu utilizei essa imagem aqui, ó, na minha área de trabalho. Já são algumas outras imagens que eu havia gerado antes. E a gente está fazendo nesse formato aqui, né, pessoal. A gente tem que selecionar aqui em configurações básicas. Formato 16 por 9, ó. Seleciono o formato ali, né. E como vocês podem ver aqui, ó, é um prompt bem simples, né. E fica um carro bem bonito, ó. Carro vermelho aqui é muito bonito, né. A Ferrari. Aqui o prompt é bem simples, ó. A Ferrari no deserto, 8K. E esse alto aqui, pessoal, não fui eu que coloquei, tá. Esse alto aqui é pela função aqui do... Dentro da plataforma, né. Que é essa função aqui, ó. Selecionando o alto aqui, ó. A imagem vai sair da melhor maneira possível, tá. É configurada pela própria plataforma aqui de inteligência artificial. A gente está criando aqui a nossa imagem. É bem tranquilo, então. A gente pode estar digitando aqui o que a gente quer, né. Vou botar aqui uma... Ferrari azul. Ferrari azul no deserto. 8K. Já está em alto lá. Está 16 por 9 aqui, ó. Só a gente mandar gerar. A gente aguarda um pouquinho, né. A inteligência vai estar gerando as imagens aqui pra nós. Prontinho, pessoal. Eu trouxe aqui o carro azul, ó. Com as imagens bem bonitas também. Aqui agora só a gente... Poderia estar dando um upscale, né. Umas imagens bem interessantes também, pessoal. Então, pessoal. Vocês criam as imagens de acordo com o que vocês precisarem aqui dentro dessa plataforma, tá. É o critério de cada um. Eu estou gerando algumas imagens de exemplo apenas, né. Vocês criam aí as imagens de acordo com o que vocês precisam. A gente está acessando a inteligência artificial criadora de vídeos, tá, pessoal. É bem simples. Vocês vão digitar aí no buscador de vocês, ó. Ou seja, no Bing ou no Google. Clipchamp online. Vão estar clicando aqui no primeiro link, né. Assim que vocês clicarem no primeiro link, vocês vão cair nessa página aqui. Vão estar criando a conta de vocês, né. Tem aqui experimente grátis. Essa plataforma aqui, ela é gratuita para estar criando. E o melhor de tudo é que é uma plataforma que vocês podem estar criando online aqui os vídeos, né. Aí vocês criam a conta de vocês. Aceitem os cookies, né. Essa plataforma aqui, ela modificou. Então, ficou bem interessante que a gente pode utilizar ela de maneira gratuita, né. Para estar criando vídeos com inteligência artificial. Assim que vocês criarem a conta de vocês aqui dentro da plataforma. Vocês vão cair nessa tela aqui, tá, pessoal. Aqui a gente tem duas opções. Criar novo vídeo. Criar um vídeo com IA. No caso aqui, a gente vai utilizar essa opção. Criar um vídeo com IA. Agora aqui, a gente precisa estar nomeando o nosso projeto. Vou nomear aqui como carro. Aqui nessa opção, a gente seleciona outro. Por exemplo, YouTube. Vamos selecionar aqui. Agora, a gente precisa estar importando as nossas mídias aqui. Que a gente criou lá naquela plataforma de inteligência artificial de imagem, né. Aqui para dentro do nosso projeto. Lembrando que aquela plataforma de criação de imagens de inteligência artificial está totalmente gratuita no momento da gravação desse vídeo. Vamos estar clicando aqui para estar importando as imagens. Selecionar todas as imagens. Aguardando aqui serem importadas as imagens para dentro da plataforma. Prontinho. Com as imagens importadas, vamos clicar aqui em iniciar. Aqui nessa parte, vamos dar um avançar. Vamos selecionar essa opção aqui, como é um vídeo para YouTube, né. Selecionar a opção paisagem. E vamos clicar em avançar. Aqui, pessoal, a gente já poderia estar exportando o vídeo, ó. Se fosse do interesse de vocês, tá. A gente pode ainda dar uma melhorada nesse vídeo aqui, tá. Então, vamos selecionar aqui música. Como é um exemplo de vídeo para YouTube, eu prefiro não utilizar músicas de fora do YouTube, tá. Eu gosto de utilizar apenas as músicas da plataforma nos meus projetos. Então, eu vou desativar a música aqui. Mas caso você fosse utilizar o vídeo aí para TikTok ou qualquer outra rede social, seria interessante você deixar a música ativada. Selecionei isso aí em música e vou clicar aqui para editar na linha do tempo. Prontinho. Agora, o nosso vídeo já está aqui na linha do tempo para ser editado. Agora, aqui é bem simples, tá, pessoal. Vocês podem ver aqui o vídeo. Ficou com 10 segundos, né. A gente pode estar aqui aumentando ou diminuindo o tempo de vídeo. De acordo com o que a gente precisa. Ó, tá mexendo aqui, arrastando para cá. Enfim, editar aqui da melhor maneira possível. Ou então, a gente pode vir aqui nessa ferramenta de inteligência artificial de geração de imagens. Criar mais imagens para adicionar no nosso projeto. É o critério de cada um. Agora, aqui, a gente pode estar tirando essa parte. Pagando isso aqui. Em delete. Agora, aqui, pessoal, a gente tem a opção para estar importando um áudio. Seleciona ali áudio e clica aqui para importar, né. Pode ser aí uma narração, caso você queira narrar com a sua voz. Ou então, pode ser uma música, né. De fora da plataforma aqui de inteligência artificial. E fica ao critério de vocês. Aqui em imagens, a gente pode importar mais imagens, né. A gente está adicionando a narração da própria plataforma aqui. É bem simples. É só clicar aqui em gravar e criar. Vira aqui em conversor de texto em fala. Adicionar o texto que a gente quer aqui. Vamos confirmar aqui que é português do Brasil. Olá, seja bem-vindo ao canal. Agora, aqui, a gente clica em salvar na mídia. Aí, a plataforma salva aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal. Olá, seja bem-vindo ao canal. Colocou a legenda, ó. Prontinho aqui o nosso vídeo de exemplo. Fica aqui para exportar. Pode exportar em 720p, ó. Que é bem interessante para o YouTube, né, pessoal. E essa plataforma aqui é bom que não tem limitação, né. Pode fazer quantos vídeos você precisar aqui dentro. Então, pessoal. O vídeo de hoje era isso aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho e deixe seu like. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.